...so vai entacol... ...porque o papionário... ...aquí na prova da Companhia das Irias... ...que ficou-se no quinto lugar... ...da Geralt, em determinada maratona... ...em quarto... ...lhe vejam-lhe, senhoras e senhores... incrível... ...obstacle número 1... ...o membro da equipe portuguesa... ...está muito, muito, muito rápido... ...time to beat, obstacle 1... ...44.38, have a look on the clock... ...44.38... ...the best sound still now... ...in the first obstacle... ...made by Rudolf P. Hopper...